Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Fala, camada! Beleza? Olha eu aqui outra vez! Seguinte, hoje eu vim debater um pouco mais sobre o assunto SSD porque teve algumas coisas que eu achei interessante falar com vocês comentários que eu vi no canal e tal vídeo até que o Mano Dio já fez pra mim, valeu Mano Dio rodando o Ubuntu com o SSD teve gente que falou que não, sentiu diferença com o Ubuntu isso aí já é besteira mas vamos lá, eu separei alguns assuntos aqui pra comentar com vocês o seguinte o primeiro ponto a debater com vocês SSD não é HD então nada de chamar ah, o HD SSD não, HD é HD SSD é SSD o HD ele é um disco com uma agulha em cima como se fosse aquele vinil que a gente tinha antigo o SSD não ele já é, são blocos fixos por isso o nome Solid State Drive então ou seja, drive de estado sólido beleza? então não é o HD SSD é o SSD fechou? segundo ponto, vamos lá é, me perguntaram se eu cortei a edição na hora de fazer o boot não, aquilo é o boot mesmo do SSD isso aí galera, eu já troquei até de camisa tava fazendo outras coisas ali gravando um outro vídeo deve estar escuro vocês não devem nem estar enxergando meus olhos aqui direito mas eu resolvi fazer esse vídeo pra falar assim ah, eu editei o vídeo então eu vou afastar aqui e vou ligar o computador vocês vão ver o computador dando boot, tá? acho que eu tô tampando o áudio olha que vacilo, né? tá bom esqueci de ligar o monitor não repara a mesa também não tá uma bagunça não ligo não entra e tá, tá passando aqui a BIOS, né? o BIOS na verdade e eu vou conversando com vocês pra mostrar que não teve edição do vídeo, tá? aí ó, já tá começando inclusive a tela do BIOS aqui Grubb acabou de aparecer eu tô sabendo porque eu tô filmando com o celular né? vou deixar ele carregar sozinho aí ó, sumiu a tela beleza, carregou e ó o garoto aí aparecendo vai meu filho olha aí beleza? então assim ó não foi edição não exatamente o SSD funciona dessa forma entendeu? e não é só o boot é durante o uso do sistema operacional tudo nele é assim tudo muito rápido, tá? então assim tanto que isso me lembra até a TV que eu ficava perguntando por que o sistema demora tanto pra botar a TV é só apertar o botão e já liga foi onde eu fui pesquisar descobri que na TV é um chip no caso do computador era um HD e bom, foi onde quando inventaram o SSD eu falei pô, isso me lembra como é que a gente liga a TV né? assim, é muito rápido vantagem do SSD primeiro ponto que eu coloquei eu comprei pelo fato exatamente de ele não ter agulha porque assim, eu já perdi dois HDs um deles é esse aqui devido a queda de energia a agulha bateu em cima e eu perdi o HD como o SSD não tem agulha bom, já deu queda de energia tá aí, firme e forte, tranquilo bom, rápido esse já é um fato que a gente já comentou aqui outro ponto, ele é frio você põe a mão nele em uso parece que ele tá congelando tipo assim, a temperatura dele é pouca coisa eu vou demonstrar pra vocês depois de um comando HD temp aí você vai ver a diferença da temperatura do HD pro SSD mas ele é extremamente frio parece que ele tá até desligado bom, outro fato ele é pequeno, né? ele é do tamanho geralmente dos HDs de notebook então assim, isso é uma vantagem contar outro ponto nisso ele é leve comparado com o HD silencioso esse é um ponto crucial lógico, o HD você ouve aquele barulhinho da agulha mexendo o braço e tal como ele não tem nada ele não tem engrenagens, nada tipo, coisas mecânicas então ele acaba não fazendo barulho ele é literalmente silencioso isso é sensacional nele beleza, agora vamos pra desvantagens ainda é caro é uma tecnologia ainda, cara hoje em dia tá até mais barato mas já foi bem mais caro, né? mas ainda se torna um pouco inacessível eu comprei inclusive em promoção outro ponto quando você acostuma com SSD aí você volta pro computador com HD aquela é a vida mais sofrida que existe tipo assim, você liga o computador fica esperando aí você fala vamos lá tomar um café aí beleza quando você volta você ainda tá lá esperando você já tomou um café já comeu um pão de queijo já chocou uma bala quando volta ainda tá ligando parece que a vida é assim parece que a vida parou você virou o flash congelou o tempo bom, é outro fato é o seguinte que eles falam que ele morre de uma vez só tá? quando ele morre literalmente ele não vai parando aos poucos vai apresentando falhas e de repente para não, quando ele para ele para literalmente de vez e é por isso que eu acabei comprando mais um lógico, tem dois anos que eu tenho um acabei comprando o outro mas é por uma medida de prevenção por isso que eu tenho meu HD o HD eu salvo meus arquivos eu vou garantir que eu ainda vou ter eles e por último eu debatei com vocês a questão de swap no SSD eu vi um comentário interessante falaram o seguinte swap no SSD e no IVLS ele é mais rápido? eu respondi que não o debate que o Junior Freire fez foi interessante que ele viu um vídeo de um cara explicando o que é isso em VLS então por isso que ele separou a swap dele mas vamos aos pontos olha se fosse no FreeBSD ele tem um mau gerenciamento de swap não adianta o pessoal do FreeBSD vir querer aqui debater que não que não é que sim então assim o gerenciamento de memória virtual no FreeBSD não é boa no MacOS também não inclusive no Windows tem um gerenciamento de memória virtual melhor do que no MacOS se fosse no Windows quem já percebeu tem aquela paginação de disco aquilo lá é memória virtual do Windows ele fica usando o tempo todo então se fosse no Windows sim eu acho que isso aconteceria no MacOS também mas no Linux olha sabe quantas vezes eu já utilizei a swap nos últimos pelo menos sete anos nenhuma vez você dá o comando Free você vê lá quanto tem de memória virtual quanto está sendo usada e quanto ainda tem disponível e você ainda pode parar você dá o comando swap off você para a memória virtual você não precisa trabalhar com ela olha raramente hoje existe uma razão para se usar memória virtual então esse é o ponto no Linux não você pode separar memória virtual eu tenho memória virtual no meu SSD eu não utilizo ele então por mim eu ainda paro a memória virtual não utilizo ela beleza? então são esses os pontos que eu queria debater com vocês eu espero que vocês tenham gostado não reparem a minha cara não que eu acabei de chegar do trabalho tá com a cara de cansado a cabeça tá atrapalhando e aí e aí e aí e aí